A música chama Malvada e é em Ré Maior de Vicente Paulista O meu coração está sofrendo A marca da desilusão Me apaixonei perdidamente Fiquei do sereno As do meu coração Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou O meu coração está sofrendo A marca da desilusão Me apaixonei perdidamente Fiquei do sereno As do meu coração Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou Sabe que se dou por ela E ela sabe Que esse meu grande amor E dediquei a ela As estrelas A noite e a lua Eu amanheci Viu malvada, malvada Cruel me abandonou Sem graça Fiquei sem teu amor Subi o morro A lhe procurar Não encontrei Bom me recuperar Viu malvada, malvada Cruel me abandonou Sem graça Que tristeza muito embora Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou Que tristeza muito embora Essa malvada me abandonou Sabe que tristeza muito embora Sabe que se dou por ela Sabe que se dou por ela E ela sabe Que esse meu grande amor E dediquei a ela As estrelas A noite e a lua E o amanheci Viu malvada, malvada Cruel me abandonou Sem graça Fiquei sem teu amor Subi o morro A lhe procurar Não encontrei Vou me recuperar Viu malvada, malvada Cruel me abandonou Sem graça Eu fiquei sem teu amor Subi o morro A lhe procurar Não encontrei Vou me recuperar O meu coração Está sofrendo A marca Da desilusão Me apaixonei Feliz